Música Minha cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Me beijando na boca da mesma pessoa Se entregando na minha frente isso é maldade Mas é melhor assim do que não te tocar Porque quando você some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão voando seu papão Ele de uma da de prazer e de uma da de raiva Música Em vez de ter uma cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Me beijando na boca da mesma pessoa Se entregando na minha frente isso é maldade Mas é melhor assim do que não te tocar Porque quando você some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão voando eu tocava Ele de nada de prazer e me mata de raiva Ele de nada de prazer e me mata de raiva Porque quando você someu sei que ele tá A roupa que eu te ama Fazendo amor com o meu amor Passando a mão com o meu coração Ele te mata de prazer E me mata de raiva Ele te mata de prazer E me mata de raiva E me mata de raiva